Eu queria saber o que faço e agradar o mundo Se preciso da murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei assustada pensando que logo ele vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Se me pego parado, perdido, nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns, ele fala coitado Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Toda mulher deseja um homem especial Que respeita sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Toda mulher deseja um homem especial Que respeita sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Não é só casa bonita, joias caras e dinheiro Que ela quer É carinho, é atenção É ternura, é paixão Desejos de mulher Não é só flores e cartões Festas e declarações Que ela quer É amor, fidelidade É um homem de verdade Desejos de mulher Toda mulher deseja um homem especial Que respeita sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Toda mulher deseja um homem especial Que respeita sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Não é só roupas de marcas Carro novo importado Que ela quer Ela quer fidelidade Um homem cheio de bondade Desejos de mulher Ela sonha ser amada E também ser desejada Com um carinho especial Com um carinho especial Tem um homem que não entende E às vezes lhe ofende Com um jeito animal Toda mulher deseja um homem especial Que respeita sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Desejado Toda mulher desejado Uma mulher deseja um homem especial Que respeita sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Mestre de obra, eu vim aqui pra lhe pedir Pode parar a construção que lhe empreitei Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra todo o plano que tracei Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe, onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mestre de obra, o meu sonho desmoronou O meu desejo era fazer ela feliz Mas o destino foi cruel para nós dois Ficou na planta o projeto que eu fiz Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Não acreditando nos meus sonhos de amor Tranca a porta e a janela Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não acreditando nos meus sonhos de amor Não vou morar aqui sem ela Não acreditando nos meus sonhos de amor Santandro Lócio Santandro Lócio Sucesso Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Se ferir Iludir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais 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 Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Sinto muito mas não posso ser louco Sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo mas não posso Tenho sócio no amor vivendo a três Se você vive com ele pensa em mim Deixe logo desse homem de uma vez Saber que sou o outro aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Pra ele ir embora pra eu ganhar os beijos teus Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte mas não fico sem você Saber que sou o outro aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Carente de amor Carente de amor O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Você está diferente, mudou completamente Não estou entendendo Diga pelo amor Carente de Deus O que está acontecendo A noite rola na cama Vira pro canto E chora baixinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita, não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita, não quer meu carinho O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Você está diferente, mudou completamente Não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que que aconteceu contigo O que está acontecendo A noite rola na cama Vira pro canto E chora baixinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita, não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita, não quer meu carinho O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 0-XX-11-228-6178 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste, sente falta de você E quando olho na janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Agora é por você meu amigo, o Alassie Banks Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Quem você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Mãe, seu filho está voltando Correndo de saudade Mãe, estou voltando pra casa Quero orar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Pro meu velho ninho Eu fiz uma pesquisa Descobri porque a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu Que a sua vida não é boa O homem acha que precisa Só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ama e lhe encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de carinho Tem que levá-la pra cama Provar que a ama e lhe encher de amor Eu fiz uma pesquisa Descobri porque a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu Mais de 90% respondeu Que a sua vida não é boa O homem acha que precisa Só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ama e lhe encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ama e lhe encher de amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Hoje eu vou colocar minhas cartas na mesa Você vai ter que decidir Eu vou fazer de você Eu vou fazer de você Meu amor Minha princesa e rainha Eu não divido com ele e você Nem se o mundo acabar Teu orgulho Eu não divido com ele e você Eu não divido com ele e você Eu quero você só me Eu não divido com ele e você 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 Eu vou fazer de você, meu amor, minha princesa e rainha Eu não divido com ele você, nem se o mundo acabar Tenho orgulho e te amo, e como eu te amo, ele não vai te amar Tenho orgulho e te amo, e como eu te amo, ele não vai te amar Tô por aí Por toda a cidade, curti na saudade, vou por aí O último volume sob o carro, um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugada, vou por aí Pra onde ir, pra que sorrir? Entradas que não entra, minha solidão, meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí E pra onde ir, pra onde ir Pra onde ir, pra que sorrir? Entradas que não entra, minha solidão, meu desejo procurando outras emoções Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Noites frias, madrugada, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí e pra onde ir Esse teu ciúme é demais Difícil até de suportar Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura Vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais Esse teu ciúme é demais Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Um dia ele acaba com a gente Não, não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Música 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 Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Me dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Música Eu dei tanto amor que você brincou com meu coração Você me deixou na solidão É um grande amor por quem não tem coração É um grande cacilho Eu dei tanto amor que você brincou com meu coração Meu coração amargurado está sofrendo Você me deixou na solidão Você me deixou na solidão Você me deixou na solidão É um grande cacilho É um grande cacilho Viver sem você Vou morrer de paixão É um grande cacilho Viver sem você Vou morrer de paixão Edvaldo dos teclados Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Como os felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Sou um homem fraco Meu coração é fraco Meu coração é fraco Telefone para shows 89 99780505 Não me fale dela Não me fale dela Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Sou um homem fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Eu sou um homem fraco Meu coração é fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco E quando a pegada é segura Qualquer coração se apaixona Capricha seu menino Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixe Ela sabe que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixe Ela sabe que ela vem Sabe que ela vem Sabe que ela vem Sabe que ela vem A mulher foi embora Mas eu sei que ela vem Sabe que ela vem Sabe que ela vem A mulher foi embora Mas eu sei que ela vem Eu sou o bagueiro Meio dos matelados Maria reclama Diz que sou homem casado Eu chego em casa E não encontro ninguém Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Mas eu sei que ela vem Maria não me deixe E ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Aquele abraço pro meu amigo Andericinho Isso aí meu parceiro Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sou caixa seu, cavado e matelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu chego em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora mas eu sei que ela vem Maria não me deixa e ela sabe que ela tem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora mas eu sei que ela vem Maria foi embora mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Eu sou o padeiro, velho desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu sei que eu me casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela vem E sabe que ela vem, sabe que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe que ela vem, sabe que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Já é tarde Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha ao se ver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Viver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha ao se ver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Viver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha ao se ver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Vivendo na paz desse amor E agora já que vi posso sonhar Addir as tuas mãos e a minha fada Também seul Até mais Divenda as tuas mãos e savez A segunda � Música 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 Música